A aplicação de descer é... Ah, vamos fazer abaixo e depois a gente volta, né? A primeira é pra trás. Tá. Aqui é reduzida, aqui é a caixa abaixo. É. Aí pode botar pra gravar que eu vou... Tá gravando. Pode desligar e ligar de novo também. Mais essa parte aqui. Boa tarde, pessoal. Até tô meio suja porque eu andei desengatando agora de tarde. E aí o pessoal, eu fiz uma... Eu fiz um vídeo mostrando como é que faz a troca de caixa de um jeito mais simplificado que eu posso, né? Tô toda escabelada, toda errada. Mas aqui, ó. Aproveitei que o meu colega aqui da Excelsior tá com o caminhão como eu queria fazer, que pediram pra um Scania. E vou fazer. Tá um calorão aqui dentro. Mas tudo bem. Valeu ele me ajudar aqui. Como ele trabalha com Scania, o pessoal queria saber como é que desce a serra e troca a marcha pra caixa baixa. E no momento assim que troca a caixa. E que momento fazer isso aí? Então vou tentar explicar. Aqui, como você sabe, ó. Embreagem. Caixa baixa aqui. Aqui é reduzido. Mas não vou fazer reduzida nem simples pra não complicar a cabeça de vocês. Caixa baixa. Primeira pra trás. Segunda. São três marchas. Terceira. Aí deu velocidade. Tá numa reta. Tá pedindo mais marcha. Embreagem. Botãozinho pra cima. Ponto morto. E puxa na primeira de novo. Que no caso vai ser a quarta. Quinta e sexta. Sempre quando vai trocar uma marcha, é pé na embreagem e dar uma aceleradinha. Sempre quando vai trocar uma marcha, pé na embreagem e uma aceleradinha. É pra pegar e ele movimentar. Então esse movimento é que nem no carro. Vai trocar marcha, pé na embreagem, aí troca a marcha e já dá uma aceleradinha. É a mesma coisa que o carro. Tá, tá aí, tu tá na caixa alta. Na última, em sexta no caso. Tá em sexta. E aí começou a descer e vocês viram que aquilo já vai descer. Não espera trocar marcha por marcha na caixa alta. O que é que vocês fazem? Freia, baixa a caixa. Terceira. E vamos de novo. Aqui nós vamos deixar na última marcha. Daí o caminhão desenvolvendo bem numa reta, desenvolvendo e tá maravilhosamente bem. Tá em sexta. Aí ele já vai descer. Vocês veem que é um picão pra baixo assim, já vai descer. O que é que vocês fazem? Dá uma freadinha pra ele baixar a rotação, pra entrar a marcha. Se ele tiver muita rotação, ele não entra as marchas. Não precisa pegar e já baixar marcha por marcha. Se é um caso de aperto mesmo, que vocês já estão descendo, freia, quase para, né? Pé na embreagem. E aqui, ó, já baixa o botão, vai num ponto morto e já puxa na terceira marcha. Que no caso seria a sexta, né? Mas aí, baixando o botão, trocou a caixa pra baixa, puxa na terceira marcha. Aí larga devagar a embreagem e o freio vai cuidando. Vocês aí, o que acontece? O caminhão vai fazer... Ahn... Ele vai segurar. Porque ele tá na caixa baixa. A caixa baixa é de segurança pra descer serra. Não se... Pra quem é a primeira vez que tá descendo serra, no escânia, não deixa pra descer com caixa alta, no caixa alta. Porque ele vai entrar em muita rotação e não vai entrar a caixa baixa. Então, antes de dar o bico pra descer, freia, baixar a caixa... Debrear, baixar a caixa e trazer na última marcha da caixa baixa, que é a terceira. Tira o pé da embreagem devagarzinho e o pé do freio. Ele, o que ele vai fazer? Ele vai segurar na caixa. A rotação começou a subir e ele começou a querer descambar na caixa baixa. De vez em quando, dá uma apertadinha no pé do freio e larga de novo. Ele começou a rolar, rolar e não tá querendo ficar na rotação e tá pisando muito no pé, que não é o certo pisar muito seguido. Pisou muito seguido no pé, no freio do pé, o que ele faz? Dá uma pisada única no freio, embreagem e segunda marcha. Segunda marcha até rodotrem, segura bem. O que vai acontecer? Na segunda marcha, na caixa baixa, ele vai rolar a roda, mas vocês não precisam fazer o que os outros. Os outros estão com freio motor retardo, os outros estão com freio melhor, estão com caminhão mais moderno. O que é que vocês têm que fazer? Então, o caminhão mais antigo, segunda marcha segura bem. Vocês vão ver que ele vai segurar e só de vez em quando vão baixar um pouquinho a rotação, porque vão olhar no painel que ele vai... Então, assim, a segurança tá na caixa alta, vai descer, se é. Tá lá, tá bem tranquilo, andando uma reta, tá na caixa alta, na última marcha. Ih, bem belo. Quando vê, deu aquele pico pra descer. Dá uma pisada no freio, embreagem, baixa o botão e troca a caixa. Rapidinho isso aí, ó. Troca a caixa na última... em terceira. Na última marcha da caixa baixa. Ah, começou a pisar no freio e não parar e começar a acelerar, acelerar? Pisa uma pisada no freio, embreagem, bota a segunda marcha. Ele é obrigado na segunda marcha a segurar o caminhão. Até rodou o trem, segura. na segunda marcha da caixa baixa. Deixe os outros que vão. Aí você não pisar menos no freio do pé e não vai fumar-sear o caminhão. É uma forma segura. Repetindo a última vez. Última vez, tá na caixa alta. Na sexta. E o neguinho lá, ó, bem tranquilo. Andando, 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 quando olha assim, buf, desceu. Primeira coisa, dá uma freadinha, baixa aqui, a caixa pra caixa baixa, embreagem, ponto morto e já tá na terceira. Ele vai fazer e aí larga o freio. Aí ele não quer parar de ir, a rotação tá lá em cima, ele tá indo, 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 que pegou velocidade. Dá uma freada, embreagem e segunda. Aí você tá tranquilo. Não vai esquentar o pneu. Vai pisar menos no pé do freio, que esse aqui tem que pisar bem pouco, porque senão fumaceia. E a caixa segura em segunda marcha na caixa baixa. Espero que tenha entendido. Não tô muito lá essas coisas, mas eu quero ensinar eles pra vocês. não deixe pra baixar a caixa quando tiver a rotação muito alta e descendo. Baixa a caixa antes de descer, pra quem é iniciante, pra quem tem mais experiência, aí vai a convivência com o próprio caminhão. Obrigado e boa tarde.